e dá uma série de cursos, eles representam uma série de prêmios também. Então, tem consultoria, tem oficinas, tem programas e assim por diante. Então, o Centro de Design, ele para nós é muito importante. É o centro que mantém o site do MDIC de design, acho que tem 12 mil designers cadastrados. Então, para nós é um parceiro muito interessante, eu acabei pulando aqui. O próprio Senai tem vários núcleos de design no Brasil inteiro, aqui no Paraná também tem. Ele também está, um deles está lá dentro, temos toda a rede à disposição. Então, temos não só a gestão do design, que é o centro, como já quem possa executar, seja o Senai, se não tiver o expertise, a gente direciona para outros escritórios. Como informação, amanhã começa a terceira Bienal de Design do Brasil. Já houve em Brasília e em São Paulo. Vão ser 40 e tantos dias aí de Bienal. É uma iniciativa nossa, da Federação C2I, com o centro e com o comitê da Bienal. E vão ser nove mostras, quer dizer, nove espaços diferentes de Curitiba. São ações, são workshops, mostras paralelas. Então, realmente, Curitiba vai respirar e o Paraná design aí por 45 dias. E nesses primeiros três dias, a partir de depois da manhã, vão haver uma série de apresentações, conferências, dentro do mundo de design, inovação e sustentabilidade, inclusive no design thinking também. Então, quem estiver passando por aí e tiver interesse, estão convidados a participar dessa iniciativa aqui. Bom, como eu comentei bem no início, ou seja, a inovação tecnológica é importante, mas a gente dá muito foco, muita importância para a inovação em negócio. Você não adianta ter um belíssimo produto, se o teu pós-venda é ruim, ou você pode ter um produto razoável, mas se você mudar o modelo de negócio, você dá uma alavancada. Então, tem série de exemplos clássicos, da Dell, da Apple, poderia estar falando aqui, mas acho que todo mundo já conhece esses exemplos. Mas a ideia é como a gente poderia ajudar as empresas realmente a exercitar esse tipo de mudança de paradigma. Então, a gente desenvolveu duas ferramentas com consultorias externas. A primeira chama Inova Express. O Inova Express é um produto que é aplicado em apenas um dia com as empresas, ou você pode dividir em três dias à noite, ou fazer um final de semana, mas o que importa são oito horas, não, mas seis a oito horas. Devem participar, preferencialmente, o principal executivo da empresa e as pessoas-chave. Então, o cara da fábrica, o cara de marketing, o cara de vendas, e assim por diante. E nós nos preparamos muito antes. Nós nos preparamos com cenário tecnológico, mercadológico, conhecemos a empresa, etc. Mas, para a empresa, o despende realmente são essas oito horas. E ao final dessas oito horas, faz uma sistemática, não é nada complexo, mas tem uma organização, cenários, uma rodada de criatividade, tem uma equalização do que é inovação. E aí, nós fazemos uma priorização. E ao final do dia, ou dessa série de encontros, a gente chega a três produtos ou serviços novos com que a empresa já pode desenvolver com quase tudo que ela já tem. Às vezes, sai alguma coisa radical, mais nova, que requer um desenvolvimento um pouco mais. Então, é uma forma da empresa acordar, primeiro criar confiança na gente, e acordar por uma nova forma de pensar. Então, nós somos uma empresa de chá, que decidiu fazer um chá diferente, medicinal. Você tem uma empresa de construção civil, que decidiu reaproveitar o seu entulho para ter um produto a ser vendido. Tem uma série de iniciativas que saem. Ou, por exemplo, uma empresa farmacêutica, que decidiu embalar, em vez de cápsulas de 30 vitaminas, em cápsulas de 4, porque isso poderia ter uma venda melhor para aqueles que estão temporariamente resfriados. Então, é uma forma de você exercitar seus produtos e serviços novos. E, a partir daí, gera uma confiança muito forte. E, normalmente, nos contratam ou para desenvolver os produtos. Então, o Senai entra na jogada, o Yale, etc. Ou nós trazemos uma universidade. E, melhor ainda, às vezes nos contratam para implementar aí um processo contínuo de inovação. Pô, Daucho, eu quero daqui a um ano não precisar mais de vocês. Eu quero ter um funil de ideias. Durante esse workshop, a gente vai comentando muitas coisas. Então, as pessoas fazem o diagnóstico também, se venham, que estão em termos do seu grado de maturidade. E, a partir daí, nós oferecemos também um plano de inovação, caso haja interesse. Então, sem entrar em detalhes aqui, mas é uma forma de você priorizar os produtos e serviços. E o outro produto que nós desenvolvemos, na verdade, ele já existe. É uma metodologia antiga, chamava-se análise de valor, depois virou análise de função, engenharia de função. Mas a ideia é um pouco diferente. Naquele primeiro, você gera novas ideias, que não eram previstas, ele não ia fazer se não houvesse esse encontro. No inovação, você escolhe um ou dois produtos já existentes na empresa, e trabalha aspectos funcionais, técnicos e econômicos, no sentido de ou melhorar a relação função-custo do produto, ou você trabalhar um pouco mais na estrutura, nos materiais, aí você pode melhorar, trocar o material, torná-lo mais barato, etc. E o último, o mais desejável depois, é você trabalhar no modelo de negócio do produto. Então, durante o processo, que dura 16 horas, também é uma coisa curta, são quatro encontros, a empresa, então, trabalha esses vários aspectos, e às vezes a empresa não quer ter a mudança de modelo de negócio, quer só trabalhar na parte estrutural, ou na redução, ver quais são os itens que mais custam, porque muitas empresas nem tem uma ideia de como é a estrutura de produto. Então, a gente ajuda eles a trabalhar nesse aspecto, e aí começar a negociar com o fornecedor, etc. Mas, tudo é um processo, às vezes, numa rodada seguinte, já contratam para trabalhar no aspecto da estrutura, do material, assim por diante, até você trabalhar a forma diferente de você comercializar, de você fornecer, de você produzir, assim por diante. Então, esse é o InovaLor, são esses dois produtos que são quase, que em inglês se chama teaser, são iscas que nós entramos nas empresas, para eles contratarem a gente nos outros produtos. Aí, com uma área chamada de Centro Internacional de Negócios da Federação, que muitas federações têm, nós temos uma série de acordos e parcerias, para que as missões não se tornem só missões de negócio, para ir em uma feira e trocar cartão, mas para trabalhar um pouco o aspecto da inovação. Então, nós estamos incrementando um pouco essas missões, e também o aspecto do produto que eles têm, exporta sim, onde também nós estamos trabalhando um pouco o lado da internacionalização, que é muito importante. Nessa linha, fizemos uma parceria com a Anderson School da Califórnia, onde eles têm um programa muito interessante chamado GAP, Global Access Program, onde, no último semestre de um grupo de MBA, muito reconhecido nos Estados Unidos, com estudantes que já têm 8 a 10 anos, estudantes, profissionais que já têm 8 a 10 anos no mercado, eles adotam uma empresa que queira se internacionalizar. Pode ser do Brasil, ou de qualquer lugar do mundo, para qualquer lugar do mundo, não precisa ser para os Estados Unidos, porque existem alunos aí de todas as nacionalidades. Mas, normalmente, no nosso caso, as três empresas que nós mandamos, que foram selecionadas, é todo um processo, elas querem se expandir para os Estados Unidos. Então, é um trabalho muito interessante, os alunos vêm aqui, fazem todo um diagnóstico, um assessment, vão lá, trabalham no plano de negócios, e no final, a empresa recebe uma orientação até do tipo, é melhor você ficar no Brasil, que você tem um potencial enorme ainda de melhorar no Brasil. Não, legal, para você entrar nos Estados Unidos, você tem que fazer isso e isso. Então, é o primeiro ano que está ocorrendo esse programa conosco, as primeiras três empresas da UCLA, todo ano tem uma faixa de 50, 60, e está sendo uma experiência bem interessante. Inovação para a sustentabilidade, todo o aspecto do meio ambiente, da inovação social. Então, nós temos, junto com o SESI, uma ferramenta de diagnóstico, que indica para as empresas em que estágio elas estão, dentro de um radar, de uma série de aspectos sociais, ambientais e de outros, para ver, é mais uma orientação onde eles poderiam, deveriam estar melhorando, em função do seu conceito, da sua inserção no ambiente, da sua tecnologia. Tem empresas que não geram nada de passivo ambiental, outras geram bastante, outros têm um potencial enorme de trabalhar com a comunidade. Então, é um programa bem interessante com o SESI, com o SESI temos também um projeto chamado Cidadão Inovador, com a AGV nós estamos desenhando um MBA, um mestrado profissionalizante da inovação e da sustentabilidade. estamos trabalhando com o concurso de produtos inovadores com base em resíduos, fizemos uma parte...